Edição de hoje do jornal O Dia, você tem uma reportagem especial sobre o governador Rafael Fonteles na Índia, que procura parceria na área de robótica e inteligência artificial. Está aí a reportagem completa para você acompanhar no jornal O Dia. No Piauí, mais da metade dos municípios não tem catadores de lixo. É um dado preocupante, viu? É um dado preocupante. O levantamento traz informações do Tribunal de Contas do Estado e aponta que todo o Estado conta com 994 catadores de materiais recicláveis, que possuem renda mensal média que varia entre R$ 500 a R$ 1.000. Teresina Salomão Prado é nomeado secretário de comunicação. IBGE, produção de grãos do Piauí, deve ter queda de 7,5%. Preocupante, né? A gente tinha sempre... Quando não subia, era mantida a produção, mas agora nós temos uma queda. Energia, contas podem ser pagas com desconto. Batalha do Genipapa, Assembleia Legislativa... Para aí. Tá bom. Assembleia Legislativa vai discutir a criação de feriado estadual para a data da Batalha do Genipapa. Rendemal, Teresina cedia seletiva para a seleção. O River, atacante camaronês. É o novo reforço, viu, do River, rapaz. O River, contratação internacional, viu? Assalto, dono de lotérica assassinado e no centro o jovem é espancado até a morte. Vamos agora a chave do J.A. Na tela. Olha aí. A Batalha do Genipapa e a Batalha do Pé de Longo, viu? É batalha para todo lado. É batalha contra a criminalidade, enfim. Você quer receber o jornal O Dia? Seja na versão papel ou na versão digital, é só ligar para o 86-2106-9944. O que você quer participar do J.A.? O que você quer participar do J.A.? Esse é o que você quer assistir, vai fazer a realização. Seja na versão melhor, vamos falar com a WITHINHAYA DIGITAL. Doja... E aí